Olá pessoal tudo bem sejam bem-vindos ao canal e no vídeo de hoje quero mostrar para vocês como criar um avatar falante é isso aí igualzinho esse aqui que tá conversando com você agora então se você quer ter um avatar que fala assim e se comunica com seu público então continue esse vídeo agora aqui e antes de tudo se inscreva no canal clicando no botãozinho vermelhinho lá embaixo tá não deixe de se inscrever para você sempre participar e receber essas nossas novidades que tem aqui nesse canal tá agora vamos para o vídeo e para me mostrar para vocês estão como você vai fazer então beleza que tal então ter o seu ter o seu né avatar falante aí né vou mostrar para você então como faz para você ter aí bem fácil bem simplesinho um avatar falante para você também tá vamos lá para o meu celular muito bem pessoal com meu celular aqui do lado já é já vou mostrar para você que você vai ter que ter esses dois aplicativos aqui ó tá o bitmonge tá e os picpic tá são dois aplicativos aí que você vai precisar ter aí então se eu acho facilmente na play store você pode procurar lá na descrição do vídeo também vou deixar o nome desses dois aplicativos para você baixar e achar eles lá na play store bem facilzinho tá para você começar a usar e criar aí o seu seus avatar tá nesse vídeo intuito dele criar o seu avatar falante tá mas dá para fazer muitas coisas com esses aplicativos tá então vou mostrar para você como primeiramente como se vai fazer tá muito bem então pessoal é só baixou tá aqui ó então você eu vou abrir ele agora tá abrindo pela primeira vez então como eu queria mostrar já tentando para te abrir ele tem a opção aqui do snapchat para te abrir o que é uma conta tá então se vamos criar uma conta aqui ó vai criar uma conta vou colocar aqui você vai colocar os teus dados né vou colocar os mesmos agora aqui chegou aqui pessoal criar conta então você vai colocar um e-mail né que você quer no caso eu vou escolher um e-mail aqui meu pois é que ele vai criar tá no caso já tem uma conta criada né claro clicar em fazer login porque eu já tenho uma conta criada muito bem pessoal depois que você logo então criou a conta ali fez tudo certinho olha só o meu ele já vai abrir normalmente aqui ó porque já tem o meu avatar já tinha criado minha conta já tinha feito mas depois ele vai abrir a opção para você bater a foto e beleza clicou ali criou tua foto salva pessoal tá temos aqui moda mostrar um pouquinho sobre ele que se pode mudar até o avatar aqui ó você vai poder depois mostrar trocar calça trocar os tênis pode mudar aí o que você quiser tá temos aqui o o teclado que você pode colocar configurar e tal ali né para deixar configurado opa bom enfim baixou o bitmoji pessoal tá bater tua fotinha ali já tá com o teu emoji é criado tá bacana vamos para outro aplicativo agora pessoal que é esse que eu explique pegue então o que que você vai fazer nesse aqui esse que vai abrir agora que eu lembrar depois bem fácil aqui ele vai abrir dessa forma aqui você simplesmente vai clicar no microfone você viu tem um fone para ouvir o que o que foi falar e o microfone para gravar então por exemplo aqui ó vou gravar tá pessoal é só olá pessoal então fazendo um teste aqui ó desculpa clique para gravar esqueci gravando gravando fazendo um teste aqui né para o meu vídeo do canal de como criar um avatar falante né e desde já vou pedir para que você se inscreva no canal se você não é inscrito ainda tá vendo esse vídeo já se inscreve aqui no canal tá no canal osmar cola clica então para parar e aí vamos vai clicar depois aqui adicionar face pessoal clica em adicionar face vai vir uma propaganda ali não tem problema guarda os três quatro segundos que perde fechou então pessoal depois que você gravou ali vai aparecer essa parte aqui ó depois que ele passou a propaganda e tal vai abrir aqui ó e aí você vai clicar aqui em da galeria tá você vai escolher aquele emoji que você criou aquela foto que você fez sabe no outro programinha do bitmoji tá então você vai clicar em da galeria já vai estar selecionado o bitmoji ali tá você vai clicar vai deixar ali ó por exemplo é vai estar aparecendo o bitmoji clica em cima dele para abrir tá ou só uma vez aqui no caso né ou sempre o bitmoji tá escolha ele para abrir para abrir a imagem então aqui abriu várias imagens e você vai escolher uma imagem que você acha eu sugiro você a procurar uma imagem que fique de frente que o bonequinho ela esteja de frente para ele ficar falando na tela né então vamos procurar algum aqui que esteja ele sozinho provavelmente que de frente aqui para falar vamos ver algum aqui vamos ver aqui vamos ver aqui vamos pegar esse aqui tamo junto então olha só pessoal apareceu ali olha só agora eu vou clicar em falar depois no play ali no cantinho direito aqui ó testem testem então fazendo aqui o vídeo de como criar um avatar falante né no canal Osmar Cola se você não é inscrito ainda aqui no canal né se inscreva no canal clicando no botãozinho vermelho logo lá embaixo tá então é isso aí pessoal olha aí ficou legal e aí você vai clicar em salvar ou enviar então você pode enviar ele no você pode enviar ele no WhatsApp das pessoas pode enviar ele para algum contato seu pode salvar depois publicar lá nos teus stories no seu feed do Instagram ou seja aonde você quiser compartilhar divulgar pode ficar bem à vontade tá então então é isso aí mesmo pessoal é isso aí então é assim e dessa forma que você cria o seu avatar falante tá pessoal desculpa alguma falhazinha aí talvez lá no início que eu não consegui mostrar desde mostrando batendo a foto e tal mas não tem erro pessoal tenho certeza que você vai baixar você vai abrir o aplicativo e já vai ver que tem a opção ali de bater a foto você vai bater a foto e já vai criar teu o teu beatmoji bem tranquilo então pessoal o vídeo de hoje era isso espero que você tenha gostado se gostou deixa seu like se inscreve no canal e olha só lá na descrição do vídeo além dos dois nomes dos aplicativos também tem uma lista VIP tá você é meu convidado participe muito bem pessoal você tá aqui no card final e olha só aqui no card final então tem mais vídeos legais aqui do lado estão mostrando para você mais dois duas opções para você continuar vendo outros vídeos sobre redes sociais e tecnologia e também do outro lado aqui tem o botão de se inscrever então clica aí se inscreve e continua assistindo mais vídeos tá você já é inscrito no meu canal? se você ainda não é inscrito no meu canal então se inscreva ali no meu canal é fácil não custa nada então é só tu clicar naquele botãozinho vermelho que tem logo abaixo lá no cantinho direito ali clica naquele botãozinho vermelho também se inscrever tá e deixa aquele like bem legal tchau tchau